Haddad, eu quero falar com você. Você que pode ser candidato a vice-presidente ou candidato a presidente da república, não sei bem como serão as coisas, mas quero recomendar a você, quando você e seus companheiros me chamam de golpista e de alguém que fez uma reforma trabalhista que recupera a modernidade no nosso país, eu quero que você leia a Constituição, Haddad. Coisa que você fará com toda tranquilidade. Primeiro, para verificar que na Constituição está escrito que quando um presidente é impedido, o vice-presidente constitucionalmente assume. É que hoje, Haddad, ninguém quer cumprir Constituição, ninguém quer cumprir lei. As pessoas querem fazer aquilo que você está fazendo, ou seja, inventar as coisas da sua própria cabeça. Um outro ponto que eu recomendo também a leitura da Constituição, até indico o artigo para você, Haddad, é o artigo 7º da Constituição Federal, que tem um longo elenco de medidas protetoras do trabalhador. Ninguém pode alterar essas medidas, Haddad. Não adianta você dizer que nós tiramos direito dos trabalhadores, porque ele está na lei maior, ele está na Constituição. Ninguém pode tirar direito dos trabalhadores, como eu não tirei, ao fazer a reforma trabalhista. Ao fazer a reforma trabalhista, o que nós estamos gerando em brevíssimo tempo é a oportunidade de emprego, é a oportunidade de postos de trabalho. Só neste ano foram 448 mil carteiras assinadas, Haddad, e um milhão e meio de postos de trabalho. Não diga isso, Haddad. Não combina com você. Se você algum dia ocupar algum lugar, você vai ter que colocar a Constituição ao lado e segui-la, como eu sigo e estou agora relatando isso a você. Tome cuidado, Haddad. Tenha cuidado.